Música Bom, primeiro é importante dizer que essa reclamação que nós tínhamos na segunda turma do STF se referia à falta do presidente Lula ter utilizado todos os recursos no TRF4 Ele foi preso sem ter julgado os embargos dos embargos, então a reclamação foi nesse sentido Depois que ele foi preso, o TRF4 julgou os embargos dos embargos Então o STF, a segunda turma, achou que a reclamação não faria sentido porque já tinha sido resolvida a questão do recurso Nós também alegamos nessa reclamação que não teve justificativa para a prisão do Lula Esse ponto vai continuar sob análise no próprio Supremo Tribunal Federal Nós estamos com habeas corpus no STJ e também habeas corpus no Supremo E agora vamos começar a ter os recursos de mérito, que eu acho que são os mais importantes Que falam inclusive sobre a ausência de prova, praticamente a ausência do crime porque não tem tipificação E todos os problemas que aconteceram na fase processual É um pouco mais longo, mas eu acho que é onde a gente vai conseguir de fato ter o sucesso de reverter essa sentença Então a todos os companheiros e companheiras independentes do partido político que estão no campo progressista e popular A luta pela liberdade de Lula é uma luta em defesa da nossa democracia A luta pelo direito dele ser candidato a presidente também é uma luta da nossa democracia Nós respeitamos todas as candidaturas que estão colocadas no campo progressista e popular Tem legitimidade e é importante que elas existam para fazer o debate do Brasil Mas nós temos que garantir que Lula possa ser candidato Ele é inocente, está na frente das pesquisas e está com seus direitos políticos intactos Se Lula não puder ser candidato, nós na realidade vamos estar frustrando uma parcela da população que quer votar nele Acho que a melhor forma de a gente defender a democracia brasileira é termos eleições em 2018 livres e democráticas Assim como nós pactuamos lá atrás na Constituição Federal E eu queria agradecer a toda essa militância de todos os partidos políticos e todos os movimentos sociais Pela sensibilidade, pela solidariedade, pelo apoio ao presidente Lula e a essa causa que nós estamos travando também a favor do Brasil Vamos continuar unidos por ela E aí Legenda por Sônia Ruberti